Pela segunda divisão em Salvador, o goleiro Cristiano faz pênalti em Alex Mineiro. Wesley bate e marca. Bahia 1, Vila Nova 0. Calbaiano rola para Túlio empatar a partida. Bahia 1, Vila Nova 1. Luciano recebe de Tim, invade a área e vira o jogo para o Vila Nova. 2 a 1. Cobrança de falta para o Bahia. Wesley bate e deixa tudo igual. Bahia 2, Vila Nova também 2. Lima cobra rápido o escanteio. Jefferson cruza e Jorge Wagner viram o jogo para o Bahia. 3 a 2. Wesley cai na área. É pênalti. O próprio Wesley cobra e define. Final Bahia 4, Vila Nova 2. Com 26 gols no campeonato, Wesley termina como artilheiro da Série B.